Uma das maiores dificuldades em confessar é confessar os pecados contra o sexto e o nono mandamento. Se você tem essa dificuldade, parabéns, você é normal, todo mundo tem essa dificuldade. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras pessoas têm menos dificuldade. E de onde vem essa dificuldade? Obviamente por causa da vergonha, do constrangimento. Mas o fato é que muitas pessoas não sabem exatamente o que têm que dizer. Algumas pessoas dizem coisas que não precisam dizer e outras pessoas omitem detalhes importantes com relação a esta confissão. E eu queria lhe esclarecer para que você não erre na hora de fazer esta confissão. Então, por favor, me acompanhe até o fim, porque é muito importante o que eu vou dizer. Eu queria começar dizendo uma coisa que eu sempre lembro, que eu nunca esqueci da minha primeira confissão. Que o padre reuniu a gente, os jovens, os adolescentes, e ele disse assim para a gente. Olha, ele nos preparou, tentou nos tranquilizar porque estávamos todos nervosos. E ele falou assim, olha, não tenham medo porque vocês não vão inventar um pecado novo. Eu já sei. Bom, eu acho que não teria nada que ele dissesse que seria capaz de tirar o nervosismo da gente que estava ali. E hoje, como padre, eu entendo perfeitamente que é assim mesmo. Mas, enfim, repito a mesma frase para você. O padre já sabe, o padre é acostumado a confessar, a ouvir confissão. E ele também, como ser humano, ele sabe das fraquezas do homem, das fraquezas do ser humano. Então, você não precisa ter medo do que o padre vai pensar de mim. Vai pensar que você é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Mas, a parte, a questão da vergonha, deixando de lado a questão da vergonha, mas pensando exatamente na forma como confessar, eu teria algumas orientações muito importantes para você. A primeira coisa é que você não pode ser genérico demais. Então, não pode dizer pequei contra a castidade porque ficou genérico. Dentre os pecados contra a castidade existem vários, diversos, e todos eles têm um peso maior ou menor. São pecados completamente diferentes. Você quer ver? Quando você diz que você pecou contra a castidade, você poderia, por exemplo, ter se prostituído, ter estuprado, ter visto pornografia, ter cometido um ato de pedofilia, ter traído a sua namorada, a sua esposa. E aí, qual desses você fez? Olha que eu não disse tudo, disse apenas alguns. Então, não adianta você dizer pequei contra a castidade. O que você fez? Exatamente o que você fez. Então, você precisa dizer o que você fez. Eu gosto de falar o nome do pecado. Ou, pelo menos, aquilo que dê a entender o padre o que você fez. Então, padre, eu tive uma relação com a minha namorada. Foi isso? Ou, então, no casamento, tive um caso com uma pessoa fora do casamento. Precisa falar exatamente isso. Pequei contra a castidade e ficou muito vago. Tá bom? Com relação aos pecados, por exemplo, que você pode cometer sozinho, que não é com outra pessoa. Então, diga. Padre, eu pequei contra a castidade e vi coisas indecentes. Ou, então, pequei contra a castidade comigo mesmo, sozinho. Então, o padre já entendeu o que você falou da masturbação. Você fala, pequei comigo mesmo, sozinho. Então, ele já entendeu. Se ele não tiver entendido, ele pode perguntar. Como assim? Você fala? Aí você fala, né? Por isso que é importante você ter um confessor fixo. O confessor fixo, ele vai entender quando você falar coisas bastante aproximadas. Tá bom? Agora, padre, o que é que eu não devo dizer? Tem coisas que eu não devo dizer? Tem. Tem coisas que você não deve dizer. Você não deve descrever o seu pecado. Primeiro, porque você vai estar recordando ele na sua mente. Segundo, porque é absolutamente desnecessário. Tá? E é inconveniente. Então, você não precisa dizer como você fez. Tá? Não diga. Ok? Ah, eu tive um mau pensamento. Você não vai dizer qual foi o mau pensamento que você teve ou quais foram os maus pensamentos que você teve. Não precisa dizer. Tem gente que fica assim, desesperado. Ah, mas eu tive um mau pensamento, uma fantasia. E quer dizer a fantasia que teve? Não diga. Não é pra dizer. Tá? Você vai dizer que teve um mau pensamento contra a castidade. Ser foi pecado. Porque pode não ter sido pecado. Eu já falei inúmeras vezes sobre isso. Sobre maus pensamentos. Pode ter sido apenas uma tentação. Em que você está achando que pecou mortalmente só porque foi uma coisa feia. Não é isso? Você deve estar questionando, padre, e os agravantes? Existem os agravantes. O que são os agravantes? Eu queria que a gente entendesse de uma vez por todas a questão dos agravantes. Os agravantes são coisas que mudam a natureza do pecado. Ou seja, que o pecado passa a ser outro. Vou dar um exemplo. Você teve um pecado material, físico. Não é na sua cabeça, é na sua imaginação. Na sua imaginação não precisa. Mas quando o pecado é material, ele é físico. Padre, pequei com uma outra pessoa. Tive um pecado sexual. Pequei contra a castidade com uma outra pessoa. Ok. Se esta outra pessoa for do mesmo sexo, é uma agravante. Então você precisa dizer. Pequei contra a castidade com uma pessoa do mesmo sexo. Se a outra pessoa for menor de idade, é uma agravante. Pequei contra a castidade com uma pessoa menor de idade. Se for casado, é uma outra agravante. Porque muda o nome do pecado. Pecado com uma pessoa do mesmo sexo, qual é o nome? Homossexualismo. Pecado com uma pessoa casada, como é o nome? Adultério. Pecado com uma pessoa menor de idade, como é o nome. Então você vai dizer o agravante que muda a natureza do pecado. Ok. Então isso é importante. Porque o pecado muda de figura. Ele se agrava mais. Mas não é para contar detalhes. Como foi? Não. Nada disso. Se o padre perguntar, você diz. Não, padre, eu não vou dizer. Ok. Bom, você pode se negar a dizer. Claro, você vai falar com a educação e tudo. Padre, o que é que o senhor não entendeu? Você pode perguntar. O que é que o senhor não entendeu? Aí o padre vai falar. Meu filho, eu não entendi se você teve uma relação sexual. Foi isso que você teve? Aí você vai dizer sim. Então tem que ter uma certa sinceridade. Mas não descer em detalhes minuciosos. Nem esconder detalhes importantes. Aí sim, esconder detalhes importantes. Digamos que você tenha visto coisas indecentes na internet. Bom, o festival de coisas indecentes na internet inclui tudo. Inclui bestialismo, inclui homossexualismo, inclui tudo. Então não precisa você ficar descrevendo as coisas que você viu. Vi coisas indecentes na internet. Ponto. Ok? Outra coisa muito importante é a questão das quantidades. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como falar as quantidades. Eu acho que mais de um vídeo eu falei sobre isso. Eu posso deixar aqui depois para você ver. Mas essa questão das quantidades, ela deixa a cabeça das pessoas meio pirada. Tem gente que gosta de ficar calculando. Pega um caderninho e fica fazendo uns tracinhos assim. Bom, a quantidade, ela é necessária que se diga para os pecados mortais. Os pecados contra a castidade são mortais. Normalmente são mortais. Digamos que quase sempre são mortais. Então, raramente não seriam mortais. Como dizer as quantidades? Você vai dizer aquilo que você lembra. Então, padre, eu pequei contra a castidade sozinho. Cinco vezes. Você lembra que foram cinco vezes. Você lembra que foi duas vezes. Da última confissão para cá. Enfim, você vai dizer o que você lembra. Agora, se você não lembra, se você não sabe, você não tem noção, então você vai dizer, você vai usar adjetivos. Por exemplo, muitas vezes, diversas vezes. Ou vai dizer um período de tempo. Ah, padre, no último mês, praticamente todos os dias, eu, sei lá, vi coisas indecentes. Eu me afastei de Deus, me afastei da oração, me afastei da igreja. E praticamente todos os dias, eu vi coisas indecentes. Assisti coisas indecentes na internet. Então, não precisa você estar com a tabelinha lá, anotadinha. Você vai dizer aquele número aproximado. Seja simples. Seja simples. Comece dizendo logo os mortais. Tem gente que começa a dar a volta, diz todos os veniais. Mas aí, no fim, quando o pai já está quase levantando a mão para dar a absolvição, é que diz o mortal. Não, isso pode levar você a esquecer. Então, coloca logo o mais pesado na frente e pronto. Se livra logo disso. Diz logo. De uma vez, sem dar rodeios. Eu até digo que o padre tem que ouvir o seu pecado, obviamente. Mas fala de uma vez. Fala rápido. Não fica contando. Diz rápido. Diz de uma vez só. Claro, o padre tem que entender. Mas diz de uma vez só. Para que aquilo desencasca do seu coração. Desembucha logo. Tudo de uma vez. Fala. Diz logo tudo de uma vez. Quanto mais rápido você disser, mais rápido você recebe o perdão. Mais rápido você tem o seu coração aliviado. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Se você tem dificuldade. Qual é a sua dúvida com relação a isso. Talvez eu possa lhe ajudar. Mas preste atenção a essas regras que eu coloquei aqui no vídeo. Tá bom? Primeiro, não ser genérico demais. Então, você tem que dizer o que você fez. E dizer quantas vezes você fez. Sem descer nos mínimos detalhes. Não dizer como fez. Como fez. Você vai dizer apenas o agravante. Ou seja, se mudou. Porque tem gente que adora contar a história na confissão. E eu já disse que não é para contar a história na confissão. A confissão tem que ser objetiva e não narrativa. Você não vai narrar uma história. Você não tem que narrar. Você tem que contar coisas objetivas. Tem gente que diz. Ah, não é por quê? Eu estava chateado. Aí começa a se desculpar. Eu estava chateado. Aí eu deixei de rezar. Aí não sei o quê. Aí um amigo meu falou comigo. Me ligou. Eu disse. Cara, não vou não. Aí você comece. Não. Bater papo, não. Não é porque a gente não quer que você bata papo. É porque a igreja orienta que não seja assim a confissão. Conversa é para a direção espiritual. Então, isso torna mais difícil a sua confissão. E a igreja orienta. Isso aqui não é novidade, não. Lá desde o Conselho de Trento já era assim. A igreja orienta que a confissão seja objetiva. Tá? Tá, 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 tá pronto. Então, tem que ser rápido. Não é rápido para o pato ficar livre de você. Mas é para você ficar logo livre do seu pecado. Sem contar histórias. Sem tentar se justificar, dar voltinhas. Ok? Então, coloca aqui nos comentários o que você acha. Não se esqueça de deixar esse like. O importante aqui para o nosso vídeo. E também compartilhar. Vamos fazer a nossa comunidade crescer. A nossa paróquia virtual crescer. Vamos ver se a gente chega logo aos 200 mil inscritos, né? Vamos lá? Vamos aproveitar. É uma obra de evangelização também. Queria lhe convidar. Se você tem dificuldade em discernir o pecado mortal, do venial, fica com dúvida se a sua confissão foi válida, se não foi. Tem essa angústia com relação ao pecado. Talvez você sofra de escrúpulos, né? Então, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição, o link de um grupo que nós temos, de uma comunidade, onde eu dou uma formação específica sobre esse assunto. Tá bom? Tanto por e-mail. Você pode colocar aqui, fazer parte da minha lista VIP de e-mail. Ou da comunidade do aplicativo Telegram. E você vai receber um conteúdo exclusivo para você no aplicativo e no e-mail. Tá bom? Então, lhe aguardo lá. Deus te abençoe. Fique com Deus e Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.